Tudo bem, meus queridos amigos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função NCV no multímetro. Muita gente não conhece essa função, mas eu vou te explicar na prática. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Se você observar, a gente tem várias funções que a gente já conhece no amperímetro, no multímetro. O que é multímetro? É um aparelho que engloba vários equipamentos juntos. Você tem voltímetro, amperímetro, omímetro, capacímetro e isso vai depender de cada aparelho. Esse aqui você consegue ver que ele tem voltímetro, que ele tem omímetro, que ele tem amperímetro, tá? Seja em corrente contínua alternada. Então se você for subir aqui, você vai perceber que tem uma outra função escrito NCV. E aí me perguntaram o que que era. Então a gente vai jogar ela pra cá e vamos mostrar. Já aparece aqui, ó, EF ou NCV, tá? Vou retirar as pontas de prova porque eu não preciso delas pra isso. Então a gente não tem as pontas de prova. Retiramos porque não vamos precisar delas. Tá aqui, ó, EF, né? EF é a função NCV. E na ponta desse alicate amperímetro, ele tem um detector, tá? É mais ou menos assim. É como se ele pudesse detectar a tensão. Então você imagina que na função NCV, esse cara se torna um detector de tensão, tá? Só que você consegue ver a proximidade, o aumento do nível de tensão, de acordo com o sinal sonoro que ele vai emitir. Então a gente vai mirar aqui. Aqui nós temos o nosso painel. Então a gente tem cabos energizados, passando aqui, alimentando o soft starter. Mas esses cabos aqui do nosso inversor não estão ligados. Então você vai verificar. À medida que eu vou aproximando ele na função NCV, eu não tenho... Ó, aqui, ó. À medida que eu vou aproximando, ele vai emitindo um som e uma iluminação aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? eu vou energizar o nosso inversor de frequência. Energizado o nosso inversor de frequência, observe que aumenta à medida que eu chego perto, ó. Desligando o inversor de frequência e outros equipamentos, eu não tenho mais nada, tá? Vamos ligar aqui o nosso termostato. A mesma coisa com o termostato ligado, nós temos aqui o cabo de sensor e aqui o cabo de alimentação de fase. Olha o que acontece à medida que eu vou chegando perto, ó. Quando eu estou um pouco longe, observe que ele emite uma luz intermitente e à medida que eu vou aproximando, essa intermitência vai acelerando, ó. E a hora que eu encosto, o que acontece? Então, a medida que você vai afastando, ele vai reduzindo essa intermitência, tá? É mais uma função aí no multímetro. Agora, além de ter as funções convencionais que a gente já conhece, tem ainda uma função de NCV, que é nada mais, nada menos que um detector de tensão. E se você quer aprender mais sobre a parte elétrica, sobre comandos elétricos, sobre a parte de inversor, de soft starter, programação de CLP, se você quer reciclar a sua NR10 ou fazer NR10, nós temos todos esses cursos aqui na escola. Serpa Treinamentos, uma escola de cursos online com certificado válido em todo o território nacional. Mais informações aqui no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus.